Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera, nós estamos de volta aqui no Build Down da Galera para mais um Build Battle Mas antes de começar o vídeo, eu sei que muitos de vocês estavam esperando que eu fosse mostrar meu rosto Mas galera, o que pega é que eu não estou no meu melhor estado nesse exato momento Pra falar a verdade, eu estou de cama, eu estou com febre, então eu não estou da melhor forma pra me apresentar pra vocês Eu estou na verdade até fazendo um sacrifício pra estar gravando esse vídeo, mas eu consegui o importante é isso Então é só por isso que eu não trouxe meu rosto hoje, porque eu não estou apresentado, eu estou com febre terrível, entendeu? Mas assim que eu melhorar, eu pretendo trazer os vídeos com meu rosto de novo, beleza? Enfim, o Build Battle de hoje galera, os temas foram Cogumelo e Homem-Aranha Eu espero que vocês curtam, lembrando que se vocês curtirem, não esqueçam de deixar o seu like pra apoiar a série E é isso aí galera, eu fico por aqui, simbora para as construções Então simbora galera, o tema é cogumelo galera, lembrando que galera, não estranha minha voz, tá? Eu não estou muito bem, eu não estou muito... Cara, não era isso que eu queria não, eu queria mudar o bioma Bioma aqui, jungle, isso, beleza Aí agora eu estava pensando em pegar aqui ó, isso aqui ó Aê moleque! Agora eu vou fazer um cogumelo personalizado galera, vou fazer um cogumelo personalizado aqui Tirar esse plot for a lora aqui, for a lora E vou fazer assim, olha Vou tentar fazer um cogumelo mais bacanudo aqui Vocês já vão entender Então pessoal, novamente eu peço desculpas aí pela minha voz, tá? Eu não estou no melhor momento de saúde não, mas muito em breve estarei bom, tá? Não se preocupe Tá Estava pensando em fazer tipo assim, uma espécie, como se fosse um coqueirinho, tá? O formato de um coqueiro E agora eu começar a fazer Deixa eu ver Um Aqui ó Um Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tá errado isso aqui né pessoal, não Eu não sei Vou só juntar assim e feiar o mesmo, tá? Pelo menos por enquanto Isso E aqui Tá, beleza E aqui também Cara, eu acho que tá errado isso aqui, tá não? Ah, rapaz, tá mesmo hein Isso aqui tá errado Falei que tinha coisa errada aqui Pessoal, falei Quando o Jess fala é porque é verdade Acredita no Jess Tá Aí agora a gente vem e faz isso aqui Beleza A gente ainda tem três minutos mais ou menos Tá tudo uma boa galera Tudo numa boa Isso, 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 isso Aqui agora a gente vem e faz isso aqui Beleza Aqui a gente vem e coloca Opa Faz assim Pra gente fazer a concavidade de cima né A parte de cima Ah, e aqui Aqui a gente pode fazer assim Aqui Deixa eu ver Pã, pã, pã Pã Cara Nossa, cogumelo tá um pouquinho estranho Mas tem problema não, cara Eu acho que tá bom assim Até por causa da questão do tempo Entendeu pessoal Deixa eu tentar tampar isso aqui primeiro Cara, eu acho que eu esqueci algum bloco aqui Que eu não tampei Falei Aqui ó, beleza Tá, deixa assim por enquanto Ah, vamos lá pessoal Vamos fazer as As paradas brancas aqui Do cogumelo Que senão vai ficar estranho né Vou fazer com neve Eu acho que vai ficar legal Deixa eu ver isso aqui Cara, eu gostei disso aqui Que o pessoal que eu fiz Pera aí Um Aqui Maravilha Aí agora sim a gente põe Pessoal Vamos lá Assim Assim Aí Maravilha Aqui Aqui assim Eu já fiz uns tutoriais De como construir uma casa Cogumelo Tá pessoal Inclusive recomendo aí Pra quem nunca conferiu Dá uma conferida Que é legal Cara, nosso cogumelo Tá bem mais ou menos Pessoal Eu não tô tão satisfeito Com a construção não Tá, vou ser sincero com vocês Mas fazer o que né Se eu tivesse colocado Um bloco só Taria mais Mais bonitinho Mas fazer o que Novamente Não tem como fazer Dado aqui Já é tarde demais Aê Maravilha É Tá meio Feio né Nossa Não tá legal não Não tá legal não Mas Eu vou deixar desse jeito mesmo Galera O nosso cogumelo Eu vou ter que deixar assim Porque É Porque sim galera Porque sim Aqui Sei lá Vou fazer uns treinos assim Sei lá Eu tô inventando moda Pessoal Pra ver se Nossa velho Que trem horroroso Que trem horroroso Mas É Fazer o que né Fazer o que Ah Fazer o que É Vou deixar desse jeito Pessoal Deixa assim Deixa assim mesmo Ficou bem esquisitão O meu cogumelo Mas Ah Que se dane Vai Vamos deixar desse jeito Vamos pra votação Vamos ver o que a galera fez Ah O meu tinha que ser logo o primeiro Mano Ah Eu odeio quando tem que ser o primeiro Mas vamos lá Tudo bem Vamos reclamar não Vamos lá Beleza Ficou good esse aqui Eu vou dar good pra esse aqui Ele botou vaca Botou cogumelo Eu acho que a maioria do pessoal fez isso mesmo Pessoal Vamos ver Ah Eu vou dar um good pra esse Porque ele pensou além da caixa Sabe Ele plantou Ele não chegou só e plantou cogumelo Sabe Ele fez alguma coisa além Então eu valorizo Também vou dar um good pra esse Porque ficou legal Ficou interessante Beleza 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 Vamos pro próximo Ah Não Não Esse não né pessoal Aí também não né Eu vou dar um ok Porque lembra o tema Tem o tema Mas só por isso também Tá Esse aqui eu também vou dar um ok pessoal Porque ele simplesmente plantou Nada demais Em termos de desafio Então Não Nada demais Eu vou dar só um ok Por causa do tema mesmo Vamos ver esse Cara Eu não gostei muito desse aqui não pessoal Achei ele ficou bem feinho Pra falar a verdade Então eu vou dar um poop Tá É Isso aí Vamos ver o próximo Ok também O que é isso aqui Ah O cara craftou uma sopa Não 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 Vamos ver esse Ok também Teve construções mais legais né E falando que tem 5 minutos cara Pra construir só um negocinho desse É É pouco né Vamos lá Vamos pro próximo Mais um ok Eu quero tentar fazer Eu quero tentar fazer Vamos lá Cara Eu primeiramente vou fazer ele no ar Tá Vamos lá galera Eu espero que eu consiga Fazer o Spider-Man Eu quero fazer ele em uma posição bem Bem legal Deixa eu ver Acho que aqui tá até alto demais cara Pode diminuir um bloco aqui Beleza Aqui ó Aqui sim Deixa eu ver aqui ó Tá vendo Ele tá numa pose Ele vai tá numa pose de Tacando a teia Entendeu Beleza Tem que lembrar como que faz ele pessoal Tudo direitinho sabe Mas eu acho que eu tô indo certo Eu não tô Eu tenho quase certeza disso Que eu tô indo certo Tá Aí aqui tudo é vermelho Que eu me lembre 1, 2, 3, 4 É tá bom É pode ser sim E aqui a gente já faz a cabeça dele Cara eu tô pensando em fazer O olho dele com banner Será que ficaria legal galera Tá Vamos ver Vamos ver Vamos lá Primeiramente nós precisamos Vamos ver quais banners A gente poder tentar pegar A gente tem muito tempo ainda Então tá tudo numa boa O olho dele Vamos ver galera Será que tem algum Ah aqui ó Isso meu amigo É isso aqui que eu quero Ah não Mas ficou o contrário né Não 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 Pera Então é o banner branco Que eu vou pegar Com tinta Preta Maravilha galera Exatamente esse o olho dele Só que Hum O posicionamento é É difícil Tá ligado Mas eu não sei Eu vou pegar aqui uma lampreta Deixa eu pensar agora galera Ou já pego a cabeça Customizada de uma vez Ah não Não é fácil Pega Quebra isso aqui Põe a lã de uma vez Pra simular o símbolo Da aranha Cara Beleza Aí agora A gente pega aqui A gente vai fazer a teia de quartzo Por que a gente vai fazer a teia de quartzo Porque com a escada A gente pode fazer isso aqui Tá vendo Fazer uma teia na diagonal Tá vendo Aí ficou legal galera Ficou legal Sei lá Eu poderia tentar simular uma parede aqui Será que ficaria muito É muito tarde Pra tentar fazer isso Deixa eu ver aqui Tijolos Cadê os tijolos Eu não tô achando Pera aí Ai não acredito mano Bricks Aqui você seu valeneto Tentar fazer um tijolo aqui Assim ó Precisar fazer uma parede basicona Aqui pessoal Só nesse tempo que tá faltando Como a gente já fez o Homem-Aranha em si Já tá tudo pronto Entendeu Beleza Caraca mano Olha o nosso Homem-Aranha Ele ficou legal galera Ele ficou legal Eu gostei Deixa eu ver Aí eu poderia Sei lá Tentar fazer isso aqui Quer ver Rapidão Aqui ó Pega Pega Pode ser argila Vai Vai rápido 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 Aqui Faz uma janelinha Rápido 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 Legenda por Sônia Ruberti